Olá, boa tarde. Sexta-feira, 21 de agosto de 2020, está no Alboletim Guará. A gente começa o programa de hoje com uma nova medida do governador Flávio Dino. Ele anunciou que o Estado vai reunir com os municípios para criar um novo parâmetro de enfrentamento ao novo coronavírus. Os municípios que se saírem bem neste combate vão ter uma espécie de premiação. Segundo o governador, é um estímulo ao desenvolvimento de ações que possam melhorar os indicadores dentro do Maranhão. Na próxima semana, o secretário de Estado, Carlos Lula, vai fazer reuniões regionalizadas com os secretários municipais de saúde. Propondo uma espécie de pacto de prevenção do agravamento do coronavírus. Vamos conversar com os municípios que têm indicador zero, que já existem municípios do Maranhão que nesse momento têm zero casos ativos, são muitos municípios. Municípios que têm 10, que têm 20, e nós possamos fortalecer a ação da vigilância sanitária nesses casos. E vamos instituir uma espécie de sistema de premiação em que os municípios que mantiverem o coronavírus no patamar mais baixo, que zerarem, mantiverem sob controle, receberão o reconhecimento por parte da Secretaria de Estado da Saúde, com equipamentos de saúde, por exemplo, obras, reformar o hospital da cidade, construir um novo hospital da cidade, para que haja um estímulo, uma ação articulada, que já estamos fazendo, mas vamos intensificar com esta dimensão preventiva. Sabe, quando você chama o seu filho, que não está com as notas muito boas na escola, diz, olha, menino, menina, se tu passar de ano, eu vou te dar aquele Playstation, tu vai poder passar as tuas férias lá na casa da tua coleguinha, como tu queria. É mais ou menos nesse ritmo, viu? É mais ou menos nesse ritmo que vai acontecer, lógico que com questões bem mais maduras. A gente sabe que muitos municípios aqui estão com alguns hospitais, numa situação meio ruim. Tem município aqui que só tem um hospital que atende urgência, emergência, faz análises clínicas, também serve de maternidade, pediatria, atende os idosos, hospital que faz tudo. Aqui no Estado de Maranhão tem ainda essa realidade. E aí o município andando certinho na linha, fazendo as coisas da forma correta, recebendo o benefício desse, quem é que não quer? Me diz qual prefeito que não vai querer um benefício desse? Aproveitando que o governador falou agora há pouco, né, que alguns municípios já estão com os números melhores, já tem município com o número zero, vamos ver como é que estão os dados gerais da Covid-19 aqui no Maranhão. Vamos só ver os números gerais, só isso que nós vamos ver, esses números gerais bem aí, ó. Temos aqui no Estado de Maranhão 141.860 casos confirmados da doença, de acordo com o último boletim epidemiológico divulgado pela Secretaria de Estado da Saúde. Mais de 130 mil pessoas já se recuperaram, 3.315 óbitos aconteceram. Ainda ativos, 8.130 casos. A grande maioria das pessoas estão isoladas dentro de casa. Ontem, quinta-feira, casos novos foram 1.289, exatamente 89 na ilha de São Luís, 67 em Imperatriz. Foram 1.133 nas demais regiões, que é justamente onde o governador se referiu que já existem alguns municípios com menos casos, alguns municípios que já zeraram, não tem nenhum caso ativo, apenas alguns casos suspeitos. Tem município até hoje aqui no Maranhão que não teve, não teve. Tem município até hoje aqui no Estado do Maranhão que não teve nenhum caso da Covid-19. São Luís, casos novos de ontem, 89. Está um número equilibrado. Mas é importante frisar que é preciso as pessoas manterem o seu comportamento de respeito aos protocolos sanitários. Hoje é sexta-feira, vejam bem. Não vão fazer aquela mesma loucura de sexta-feira passada de encher a Praia Grande. Não façam isso. Pelo amor de Deus, vamos manter os números equilibrados aqui na ilha de São Luís. Vamos voltar à coletiva do governador Flávio Dino, porque ontem ele comentou, ou ontem não, na coletiva agora há pouco, ele comentou questões nacionais nesses tempos de pandemia. Questionado sobre a decisão da Câmara dos Deputados em manter o veto do presidente Jair Bolsonaro, a reajuste para trabalhadores da saúde, limpeza urbana, segurança pública e agentes funerários, Flávio disse que a decisão foi errada e que ainda espera uma proposta mais eficaz por parte do governo federal. Lá atrás houve a aprovação no Congresso Nacional de uma lei do Programa Federativo Emergencial, que resultou em repasses de recursos para estados e municípios. Às vezes há distorções, botam uma foto minha e dizem assim, o Maranhão recebeu tanto, como se eu tivesse recebido, não, o governo do Estado e os 217 municípios do Maranhão por decisão dos deputados federais e senadores, decisão EFTA, que eu respeito. Esse programa, portanto, já foi executado. O que havia era um veto a essa questão de reajustes. E o Senado resolveu derrubar esse veto do Bolsonaro e a Câmara resolveu manter, a meu ver, erradamente. Eu acho que esse tema de reajustes, assim como nomeação de funcionários, que eu sou muito cobrado, concursados, não são chamados, o Bolsonaro resolveu criar essas proibições. Estão na Lei Complementar 173, ele que criou, ele que inventou junto com o Paulo Guedes. E eu acho que nesse momento, como disse há pouco, essa ideia de cortar gastos, cortar despesas, etc., não gerará aquilo que a economia está precisando, que é dinheiro da mão do povo para poder comprar, para poder comer, para poder consumir e gerar emprego. Na verdade, a agenda do governo do Maranhão é uma, a agenda do governo federal é outra. Às vezes dizem, ah, por que que não nomeia os concursados? Porque o Bolsonaro propôs, e isso foi aprovado, a Lei Complementar 173. Eu só posso repor servidores até o final do ano que vem, em reajuste também agora. E eu acho que isto vai conduzir à paralisação da economia do Brasil. Nesses tempos de pandemia, um dos assuntos mais discutidos é justamente a economia. Saídas, existem diversas indicações do que pode ser feito, mas é preciso analisar com calma realmente o que é que é o melhor. E quando a gente vem para a questão política, entra no campo do embate político, tenha certeza que as opiniões acabam divergindo em muitas das vezes. Em algumas vezes podem convergir, mas em muitas das vezes elas vão divergir devido à falta de alinhamento político mesmo, entre os entes que acabam formando a nação. Nesse caso específico, a União, representada pelo presidente Jair Bolsonaro, os Estados, representados pelos seus diversos governadores. Uma pesquisa lançada no site do Sindicato dos Trabalhadores em Educação Básica das Redes Públicas Estadual e Municipais do Estado do Maranhão, o Simproe SEMA, revelou que 94,7% dos trabalhadores da educação são contra o retorno das aulas presenciais durante a pandemia do coronavírus. A pesquisa registrou a opinião de 6.041 trabalhadores do Maranhão, sendo que 5.721 não querem a volta às aulas presenciais, e apenas 320 disseram que são a favor da retomada. O levantamento online contou com a participação de trabalhadores de 191 municípios do Maranhão, ou seja, 88% das cidades do Estado. Fique em casa, voltamos já com o Boletim Guará. De volta ao Boletim Guará e o assunto agora é política. As eleições deste ano estão cheias de pré-candidatos. Tem tanta gente querendo entrar na disputa que, em alguns casos, estão fazendo uma espécie de pré-eleição. Funciona mais ou menos assim. Um grupo de pessoas conhecidas, que compartilham o mesmo ideal e propostas, se lança em uma pré-candidatura, onde um dos muitos membros deste grupo é escolhido para ser o representante deles. É o que está sendo chamado de mandato compartilhado. Nas camisas, eles estampam um convite numa linguagem bem popular. São os integrantes do coletivo Nós, um grupo social que trabalha atendendo as demandas de várias comunidades. E é por essa atuação que eles decidiram disputar as eleições deste ano, mas de um jeito bem diferente. Ao invés de escolher apenas um representante, o coletivo Nós vai concorrer a uma vaga de vereador nas eleições municipais. E isso é possível através de um mandato compartilhado. A gente estava buscando formas de a gente se inserir para que as nossas periferias pudessem ser representadas, estar representadas e principalmente que elas pudessem tomar as decisões da sua vida, as suas decisões. O coletivo Nós conta com mais de 100 integrantes. E destes seis membros, que representam várias comunidades da capital, vão atuar diretamente como vereador. Eles pretendem levar o nome fantasia do coletivo para as urnas. E decidiram indicar o Jonathan para representar a imagem do grupo. Ser nós é você ser democrático, é você acreditar que pode fazer a diferença através da periferia, através do povo, através da comunidade. Aqui no Maranhão pode até parecer novidade, mas os mandatos coletivos e compartilhados já são conhecidos em outros estados do país. De 1994 a 2018, cerca de 110 candidaturas desse tipo foram registradas aqui no Brasil. De acordo com esta especialista, o mandato compartilhado ainda é uma novidade e não há previsão legal. O mandato coletivo, conhecido como mandato compartilhado, ele não tem previsão legal. Entretanto, existe uma PEC na Câmara a fim de instituir a possibilidade de mandatos coletivos na Constituição, mas especificamente em seu artigo 14. Apesar dos desafios, o coletivo NOS garante que está preparado e decidido para atuar em uma nova forma de fazer política. Não vai ser um processo de pedir votos apenas, é um processo formativo, é um processo que a gente quer apresentar novas formas de fazer políticas. A ideia interessante, como foi dito na reportagem do Eduardo Gomes, não existe, na realidade não é uma iniciativa pioneira, não é muita novidade não. Já existe em outros locais essa proposta. E acho que serve de exemplo para outras localidades. A gente conhece diversas regiões que as pessoas ficam se engalfinhando em uma disputa política quando, muitas das vezes, a busca delas é pelo mesmo propósito. Elas buscam os mesmos ideais, têm as mesmas finalidades, lutam pelas mesmas coisas, só que estão em polos diferentes. Aí o que custa sentar à mesa, discutir, reunir, será que vale, acima de tudo, o ego? Principalmente quando você discute benefícios da comunidade? Porque tem comunidade que, às vezes, pipocam três, quatro, cinco pré-candidatos, que às vezes um, consciente, assim, rapaz, não vai dar, é muita gente, aí acaba saindo, aí ficam ali três, quatro ainda numa disputa, que só divide a comunidade, não agrega, não une, quando poderia todo mundo sentar, diz, o que tu tem de ideia? O que eu tenho? E aí veria, qual é o nome que mais agrada? E aí forma um coletivo também. A ideia é maravilhosa, porque não é, a gente, pelo menos em tese, fica bem claro, não é o interesse pessoal, não é o interesse de uma pessoa, é o interesse de um coletivo. Por mais que todos os candidatos digam que, ah, meu interesse é defender os bens da cidade, defender os interesses dos maranhenses, os interesses dos ludovicenses, os interesses dos brasileiros, mas tem sempre uma parte que não tem esse raciocínio profundamente. Acaba colocando a sua ideia pessoal acima da ideia do coletivo. Não pensa em discutir com a coletividade. Não pensa. No Rio de Janeiro, essa ideia vingou nessa questão da indicação de um representante de um coletivo, quando, por exemplo, elegeram o Marcelo Freixo, vereador, ainda lá no Rio de Janeiro. Depois, se transformou no deputado federal. Aí veio a Marielle, que trabalhava junto com o Marcelo Freixo e foi eleita vereadora da cidade do Rio de Janeiro, através dessa mesma ideia de coletividade. A grande questão é, o grande questionamento que fica no ar é, aqui vai funcionar? As pessoas vão entender essa ideia? Principalmente dentro das comunidades, é necessário se discutir essa viabilidade. Porque até o momento, olha, eu vou dizer uma coisa para você, que está aí do outro lado, sendo bem sincero, eu nunca vi um ano eleitoral ter tanto pré-candidato. Nunca vi ter tanto pré-candidato. Eu mesmo, particularmente, conheço uns 30 pré-candidatos que têm uma proximidade. Tenho uma certa proximidade. Ou são pré-candidatos, ou são pessoas ligadas a pré-candidatos que eu tenho uma certa proximidade. E aí fica uma situação muito complicada. Uma situação muito complicada. que as pessoas acham que, às vezes, pela amizade, você tem que confiar a ela ou ao pré-candidato dela o seu voto. Quando as coisas não são dessa forma. Eu espero que a ideia do coletivo vingue e que realmente a indicação se porventura lograr êxito represente a ideia da coletividade. E que a ideia possa ser copiada em outras áreas. principalmente dentro das comunidades. O Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão realizou uma reunião com representantes dos partidos políticos para repassar informações sobre os protocolos sanitários que o TRE está adotando. Além de tratar de assuntos como registro de candidatura, propaganda eleitoral e prestação de contas. Os partidos estão precisando se desdobrar para cumprir esses protocolos nesse período de articulações. Um desafio grande. O presidente do TRE no dia dessa reunião falou sobre o que está sendo pedido ou sugerido aos partidos. Tem uma notícia que alguns candidatos já estão começando a fazer também essas reuniões até porque vamos ter as convenções e existe aquela possibilidade da propaganda intrapartidária em que os candidatos se articulam conversam com os convencionais no que respeita a escolha dos candidatos e conversa também com seus candidatos entre si o certo é que essas reuniões são previstas em lei e parece que alguns candidatos alguns partidos já vem realizando essas reuniões intrapartidárias intrapartidárias não são realmente convencionais digamos assim a arrecadação e gasto de campanha que são um ponto importante eu sempre gosto de reiterar que os partidos candidatos precisam ter muito cuidado com esse aspecto que respeita primeiro a arrecadação de recursos segundo que respeita aos gastos de campanha para não fazer gastos irregulares porque a prestação de conta hoje ela é um dos itens fundamental na análise da regularidade da campanha e dos gastos de campanha claro e isso pode algum erro algum equívoco algum comportamento indevido em termos de gastos pode criar problemas aos candidatos eu ia falar um pouquinho aqui a respeito do que o presidente falou mas o tempo está corrido tenho que ir para o intervalo voltar praticamente só para me despedir mas queria só fazer uma observação vocês prestaram atenção nas imagens quando estavam passando aí algumas pessoas alguns representantes de partidos sentados nas cadeiras que sairiam para estar seriam as cadeiras que ninguém deveria sentar para manter o distanciamento e aí quando ao longo da semana desde a semana passada retrasado que eu venho falando que o pessoal dos partidos políticos os políticos em si não estão tão preocupados com a questão do distanciamento social porque estão provocando aglomeração está aí mais um exemplo as cadeiras estão com a faixa mas o pessoal estava ocupando as poltronas que estavam com a faixa mesmo assim eu espero que pelo menos lá no TRE o pessoal tenha dito lá do TRE mesmo tenha dito não pode sentar aí porque se de repente o povo está nem aí preocupado você já tem mais ou menos uma noção de como é que é a preocupação e o interesse deles com a questão da saúde pública nós vamos ao intervalo antes do intervalo rapidinho uma dica aquela dica de todos os dias porque você sabe que neste momento difícil toda ajuda é bem-vinda por isso a Equatorial Maranhão traz de volta a promoção Energia em Dia é uma promoção pensada para realmente ajudar as pessoas são sorteios todo mês de um ano de supermercado de 500 reais isso mesmo um ano de supermercado de 500 reais por mês é uma boa notícia né e tem também dois sorteios mensais de um ano de bônus de 250 reais para pagar sua conta de energia e ainda prêmio extra 15 casas serão contempladas com 12 mil para troca de eletrodomésticos e reformas e no final da promoção tem sorteio de um carro zero quilômetro vou te falar são prêmios que vem na hora certa justo quando todo mundo está precisando para participar basta estar em dia com a Equatorial não fique de fora faça o cadastro em energiaemdia.equatorialenergia.com.br mais do que nunca neste momento conte com a energia da Equatorial Maranhão Voltei só para duas coisas a primeira para convidar você para amanhã às sete horas da noite acompanhar o programa Retrodense na Rádio Guará segunda-feira às seis da manhã café com beiju Boletim Guará volta agora só na segunda-feira meio dia e meia segunda coisa só para me despedir tchau bom final de semana a todos excelente sábado e domingo paz e bem tchau